Lucília vai seguir com seu plano de conseguir as cartas de amor de Virgílio para a mãe de Marê, para que assim ela possa provar que seu tio foi roubado por Leonel Rubião, o rompimento da sociedade entre eles. Mas o plano de Lucília pode acabar de uma forma muito trágica, e a ambição dela pode acabar sendo fatal, já que Gilda, amiga da onça que só ela, vai resolver se livrar de Lucília de uma vez por todas, para que a prima do médico não consiga tomar o hotel dela. Gilda já vai estar desconfiada de Lucília, e vai começar a planejar uma forma de se livrar da prima de Orlando. Essa mulher se faz de boazinha, sempre querendo mostrar serviço, sempre querendo mexer nos arquivos do hotel com a desculpa de organizar os documentos para mim. Ela não me engana não, enquanto ela está vindo com a farinha, eu estou voltando com o bolo. Ela quer me dar um golpe no hotel, ela não é flor que se cheire não, disso eu sei muito bem, ou então ela não teria sido expulsa pelo próprio primo. Lucília vai aparecer para conversar com Gilda, e a megera vai falar. Será que você poderia me ajudar com uma coisinha? Eu gostaria de conquistar o Orlando. Lucília vai se surpreender. Você quer mesmo fisgar o Orlando? E Gilda confirma. Sim, eu quero me casar com ele e adotar o Marcelino. Lucília vai garantir. Eu sei uma forma de separar o Orlando e a Marê, mas antes você precisa saber de uma coisa muito importante sobre mim, e sobre o Orlando também. E Gilda vai ficar muito intrigada, e vai acabar descobrindo exatamente qual é o golpe que Lucília pretende dar. A prima do médico vai falar. Meu tio, pai do Orlando, não se chamava José Gouveia. Esse foi o nome que ele passou a usar quando teve que sair fugido daqui, por conta de uma injustiça. Gilda vai ficar pasma. Sair fugida daqui? De São Jacinto? Eu não estou entendendo. Essa história está muito confusa. Lucília vai falar. Pois logo, logo você vai entender tudo muito claramente, Gilda. José Gouveia, na verdade, é Virgílio Lopes. E Gilda vai se impressionar. Quer dizer que o Orlando é filho do Virgílio Lopes? Lucília confirma. Exatamente isso. Meu tio foi injustiçado, foi roubado da sua parte do hotel pelo Leonel Rubião, e teve que fugir dessa cidade levando apenas a roupa do corpo e a família. Ele foi obrigado a recomeçar a vida em outro lugar e com outro nome, depois de muitas dificuldades. Tudo por culpa do pai da Marê. E Gilda vai ficar mais do que impressionada. Meu Deus do céu! Mas que história inacreditável! Então é por isso, é por isso que o Orlando se envolveu com a Marê, não é não? Lucília explica. Não. Ele conheceu a Marê antes de saber a verdade sobre o pai dele. Mas ele nunca teve coragem de contar isso pra Marê. Gilda diz. Mas é claro, né? Se a Marê descobrir isso, vai ter um ataque e não vai perdoar o Orlando nunca. Lucília concorda. Eu só preciso fazer com que a Marê saiba disso pra que ela termine o romance entre eles. Foi exatamente pra isso que eu vim, pra limpar o nome e a honra do meu tio, pra desfazer essa injustiça. Gilda vai falar. Mas quem diria, hein? Quem diria? Essa história fica cada vez mais elaborada. Muito bem, Lucília. Eu quero que você acabe com o namoro do Orlando e da Marê. Eu vou te recompensar muito bem por isso. Eu te prometo. Lucília vai falar. Pode deixar, Gilda. Pode deixar que eu vou pessoalmente contar isso pra Marê. Eu só preciso que uma coisa aconteça antes. Eu não posso arriscar que a Marê tenha um ataque e destrua as cartas que meu tio mandou pra mãe dela. Sem essas cartas, fica impossível provar a injustiça que ele sofreu. Gilda vai falar. Mas não demore muito, hein? Eu tenho pressa em me casar com o Orlando e adotar o Marcelino. Eu estou contando com você, Lucília. Não me decepcione, hein? Não me decepcione. Lucília então vai continuar com seu plano de obter as cartas por meio do roubo antes de contar a verdade sobre o pai de Orlando pra Marê. O bandido vai fazer exatamente como combinado e vai conseguir roubar o colar que era da mãe de Marê, um relógio de Júlio e outros objetos de Verônica. E junto com essas coisas de valor, vão sumir também as cartas de Virgílio. Como Lucília já pediu pro Orlando pegar as mensagens das mãos da amada, ele não terá dúvidas do envolvimento da prima no caso e vai ficar completamente revoltado. Marê vai falar com ele. Eu sei quem fez isso, Orlando. Eu sei. Eu não tenho dúvidas. Ele, sabendo que foi obra de Lucília, vai tremer. E quem foi, Marê? Me diga quem foi. Ela vai responder. Tá na cara. Tá na cara que foi a Gilda. Ela já mandou um ladrão invadir a Irmandade pra pegar esse mesmo colar. Eu não tenho dúvidas de que ela contratou outro ladrão pra completar o serviço. Orlando, por sua vez, não terá coragem de falar nada. Ei, homem frouxo. Ele só tentará fazer com que Lucília devolva as cartas. Ele vai procurar a prima e vai conversar em particular com ela. Foi você, né? Foi você que mandou roubar as cartas do meu pai pra mãe da Marê. Não foi, Lucília? Ela vai se fazer de inocente. Mas que absurdo. Eu nem sabia que aquelas benditas cartas foram roubadas. Orlando rebate. Não seja cínica. Você mesma me disse que as cartas são a prova de que o pai da Marê forçou o meu pai a abrir mão do hotel. Você queria que eu pegasse as cartas sem a Marê saber. Como eu não quis te ajudar, você mandou um bandido invadir a casa da Verônica e roubar as cartas. Confessa, vai. Confessa. Ela vai continuar negando e ainda fingirá que está ofendida com a acusação. Eu jamais esperaria esse tipo de acusação vinda de você, Orlando. Meu próprio primo. A Marê realmente fez a sua cabeça contra mim. Primeiro me expulsou de casa e fica insistindo para que eu vá embora da cidade. Por que você me odeia tanto, hein, Orlando? Por quê? Nesse momento, ele vai surtar. Você não tem nenhuma moral, Lucília. Você está obcecada pelo dinheiro do hotel. Só pensa em colocar as mãos nessa porcaria de herança. Você não passa de uma gananciosa. Lucília vai rebater. Tudo que eu fiz até agora foi para fazer justiça e reaver os bens do seu pai. Mas Orlando vai esfregar a verdade na cara dela. Até mesmo com o prefeito você foi capaz de se envolver para conseguir o que quer. Estou com vergonha de você, Lucília. Assim como hoje também tenho vergonha do meu pai. Você não presta. Fora da minha casa. Fora. Você é baixa, Lucília. Está mentindo. Eu não estou conseguindo nem olhar para sua cara. Vai embora. Vai. 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 Ela vai falar. Eu vou embora. Mas saiba que eu estou sendo acusada injustamente. E o seu pai teria vergonha de ver a forma como você está tratando a própria família por causa da filha do homem que arruinou a vida dele. Lucília vai sair de lá satisfeita. Cada vez mais perto de conseguir provar que tem direito à herança do hotel. Mas enquanto ela mexe os pauzinhos com os documentos e as cartas juntamente com o advogado. Gilda vai continuar tramando a sua pior maldade. Para se livrar da falsa amiga de uma vez por todas. E Gilda não vai aceitar ser passada para trás. E vai contratar um matador chamado Felipe. Eu quero que você seduza a Lucília. Ela não pode desconfiar que está com os dias contados. Ela é muito esperta. Então eu preciso que você use a sedução para cegar essa moça. O matador vai aceitar o trabalho. E vai seduzir Lucília para valer. Fazendo a moça acreditar que ele está perdidamente apaixonado por ela. Ele vai virar amante da fotógrafa. E não vai demorar muito para eles irem aos finalmentes. Lucília logo depois da primeira noite. Vai se apaixonar de verdade pelo bandido. Sem saber que está com os dias contados. Ela vai acabar confiando tanto no criminoso. Que vai acabar revelando em uma das conversas com o bandido. Qual é o seu pior medo. Eu tenho um verdadeiro pavor de água. Eu não posso nem chegar perto da piscina do hotel. Porque eu nunca consegui aprender a nadar. Já o bandido vai garantir que é um nadador de primeira. E que seu sonho era ser marinheiro. Vê se pode. Será então que ele vai convidar Lucília para um passeio romântico. E quando ela chegar no local. Vai levar o maior susto. Mas isso é um barco. Eu tenho medo Fernando. Eu tenho medo. Eu não quero ir não. O bandido vai garantir que o barco é completamente seguro. E que nada de mal vai acontecer. Lucília vai cometer o seu pior erro. E vai acabar aceitando subir na embarcação. Para ver o pôr do sol com o amado. O casal então vai aparecer com o bandido remando o rio adentro. E a fotógrafa um tanto quanto apavorada. Esse barco está balançando demais. Vamos voltar vai. Eu tenho medo que ele possa virar a qualquer momento. Ele tentará acalmá-la. Mas não vai conseguir. O público não vai ver o momento em que Lucília vai cair no barco. E se afogar. Mas o bandido vai procurar Gilda. Todo desgrenhado por conta do acontecido. Para avisar que o serviço foi feito. A certeza do crime virá quando o delegado procurar Orlando para avisar. Doutor Orlando. Eu não tenho boas notícias para te dar não viu. Nós encontramos um corpo no rio. E é a sua prima Lucília. Aparentemente ela se afogou. Ao ir nadar de noite. Orlando vai saber que tem caroço nesse angu. Mas isso é impossível. A Lucília não sabe nadar. Ela tem pavor de água. Ela jamais chegaria perto do rio. Isso foi um crime delegado. Eu quero que seja investigado. Ei. Mas o vídeo ainda não acabou não hein. Eu vou te contar quem serão os suspeitos desse crime. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes já dá aquela moral para a gente vai. Já clica no botão de gostei. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo. Da novela Amor Perfeito. Me diz uma coisa. Na sua opinião a Gilda deve pagar pelos seus crimes? Qual castigo ela merece? Cadeia ou destino pior? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo. Tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado hein. Conça Sampaio comentou. Eu sou o Conça Sampaio de Santo Antônio de Jesus na Bahia. Adoro suas narrações. Muito obrigado Conça. Fico muito feliz que você goste da minha narração. Muito obrigado pelo carinho. Pelo comentário. Pela companhia. Pela gentileza. Um grande abraço e um beijão para você aqui ó. E Márcia Rosa Dantas comentou. Eu amo seu jeito de falar. Você é nota 10 mil. Deus te abençoe sempre. Eu moro em Macaé. Estou no momento em Rio de Janeiro. Muito obrigado Márcia. Fico muito feliz que você goste da minha narração. Muito obrigado pelo carinho. Fico muito emocionado. Um grande abraço e um beijão especial para você aqui ó. E agora voltando para a nossa história. O delegado vai ter vários suspeitos para o crime. Sendo os principais Gilda, Orlando, Gaspar e Marê. Mas os desdobramentos do caso vão respingar em mais gente. O que inclui até mesmo o prefeito da cidade, Anselmo. Já que o caso que ele teve com a fotógrafa vai cair na boca do povo. Mas Gilda vai aproveitar o momento para tentar mais uma vez colocar toda a culpa em Marê. Ela detestava a prima do Orlando. Conseguiu fazer a pobrezinha ser expulsa de casa. Eu acolhi a Lucília. Me tornei uma grande amiga dela. Eu não tenho motivos para desejar um mal tão terrível para ela, coitada. Mas a Marê? Ah, mas a Marê sim tem motivos. Motivos de sobra. Será quando Marê estiver quase sendo condenada mais uma vez por um crime que não cometeu. Que Orlando vai revelar tudo. Com os documentos que provam que o seu pai foi roubado por Leonel no hotel. E que Gilda quis dar um fim em Lucília para não perder os seus luxos. Ah, e a história que a Lucília contou que era a mãe do Marcelino. Era só balela dela para enganar a Gilda. Você que ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Já que você ficou comigo até o final. Vamos fazer uma brincadeira? Comenta aqui embaixo. Gilda Mocreia. Todo comentário Gilda Mocreia que encontrar aqui embaixo. Eu vou deixar um coração, tá legal? Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal. Para ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui para você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Amor Perfeito. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Tchau.